O Dada Maravilha esteve nos bastidores, você imagina, né, Sujair? O Dada Maravilha foi até homenageado. Não está jogando mais para ganhar a bola de prata, mas como ele é querido, né? E eu acho que teve lanche lá também, que ele estava numa animação. E disse que levou duas marmitas para o Rosenvaldo. Rosenvaldo? É. Que é o Dadazinho, quem não sabe. Rosenvaldo é o filho do Dada, que é o Dadazinho. Mas não gosta de chamar de Dadazinho, gosta de chamar de Rosenvaldo. Dada Maravilha, fala direto de São Paulo. Leozinho e Bancada, a festa de prata aqui foi maravilhosa. Olha só, Ricardo Goulart ganhou a bola de prata e a bola de ouro. O Lucas Silva ganhou a bola de prata. Agora, Tardelli e Marco Rossi também ganharam bola de prata. Então, Minas imperou. E a festa aqui foi gostosa, com fraternização da imprensa e todo mundo respeitando. Enfim, agora eu fiquei com ciúme, né, Leozinho? Porque o Ricardo Goulart ganhou a bola de ouro. O Dada só ganhou três bolas de prata. Eu não ganhei bola de ouro. Mas é isso aí, gente. O que vale foi a amizade aqui. Os jogadores atleticanos conversando com os jogadores cruzeirenses. E isso é um modo de dizer que as torcidas de atletas cruzeiros também têm que ser amigas fora do campo. A rivalidade é tão somente no retângulo periférico verdejante. Não conseguimos a tripla escoroa, mas conseguimos o brasileiro novamente. E quarta-feira era um resultado, um jogo de volta muito complicado. E acabamos levando o gol no primeiro tempo ainda, que ficou muito mais difícil ainda. Infelizmente, não conseguimos vencer o Atlético, mas espero que 2015 seja diferente. O que esses caras têm de tão diferente que o Cruzeiro, que é o tão temido time do futebol brasileiro, não conseguiu bater o teu principal rival? Tem horas que você joga, você está exposto a vencer, empatar ou perder. Infelizmente, a gente sempre vai jogar para vencer, mas no futebol tem empate e derrota. E aconteceu a derrota. Ricardo Golan, você é o Atlético do gol do Cruzeiro, mas você deu a olhada no Dadá. Dadá, rei Dadá, três bolas de prata, três vezes artilheiro, goleador. Mas você veio e me humilhou, porque bola de ouro eu nunca ganhei. Você humilhou o Dadá, Ricardo? Não, de maneira alguma. Já ouvi falar muito do Dadá, o Dadá Maravilha. Então, juntamente com o Falcão, ganhou três, estou na minha primeira. Espero fazer a história como tu fez no futebol nacional aí. Tá aí, o Dadá Maravilha confessando uma pequena e boa inveja. E a humildade, a humildade dele é uma coisa fantástica. Não, assim, 10%. Ele fala, eu sou artilheiro, eu sou não sei o quê, isso é só 10%. Ô, Ricardo Golan, eu sou o máximo. É, eu sou o máximo. Agora, ô Goulart, você deu sorte que nos 20 times que participam do campeonato, só tem um Léo Silva e um Jameson, viu? Por isso que você está com essa bola de ouro aí. Ô, 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 Ricardo Golan, fica chateado. Não, porque o cara está com inveja. Porque o time B fez uma campanhazinha melhorzinha no segundo turno, aí ele achou que ia ganhar o troféu bola de prata do segundo turno, mas não existe isso. Eles não premiam qualquer coisa, eles premiam realmente quem conquista alguma coisa. Não quem ganha jogo, quem ganha sempre. Cuidado com essa bola de prata e bola de ouro, senão o Jameson rouba ela também. O Jameson roubou a bola sua a temporada inteira. Fica tranquilo, não esquenta não, porque está com inveja. Mulher invejosa já é feio, homem invejoso é terrível. Terrível, terrível. Quarta tem mais. Daqui a pouquinho...